Eu queria chamar pra cá O mano que eu considero pra caralho Tá ligado? Representou o DF, o Nacional agora de 2019 Tá sempre a frente, um passo a frente É um mano que rima muito Um arquiteto das rimas, eu diria Cola pra cá, MC Tchum! E do outro lado Um cara também que é brabíssimo, velho Brabíssimo O cara é um poço de humildade, tá ligado? Mano, muito foda, rima pra caralho E sem mais delongas Cola pra cá, MC Apolo Vai da merda, vai Vai da merda, vai da merda Vai da merda Quem começa? Vai da merda MC John começa Vem assim com a mão pra cima Todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo Isso é o rap do DF É o rap de SP É o rap do DF É o rap do DF E, 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 e Tamo invadindo a cena Temorô, tamo invadindo a cena Ele pediu pra começar Pra mim isso não é problema Até porque ele é um rimador de araque Eu começo, eu sou bom tanto na resposta Quanto no ataque Então, tamo lá mano, tua mente é presa Vamos ver se tu manda aqui na arte da defesa E eu vou te quebrando com essa levada Sobre defesa deixa que hoje eu deixo a tua terra arrasada Eu sou jogador e eu vou deixar a trava esmagar E arte de defesa mata igual Krav Maga Aê, essa cima aqui não vai estralar Desculpa te avisar que aqui cê vai se merrar Ele é o arquiteto que faz a construção Se fudeu com a bola é bola de demolição Aê, ficou pesado na sua cara Se prepara que aqui não tem uma que marca é rara Krav Maga, ele marcou bobeira Israelense, você não se cria na terra da capoeira Aê, cê não passa de um bobo Temolho que eu construí, que eu vou aí faço de novo Israelense, cê sabe, cê já vaza Seu som não bomba nem se foi na faixa de casa Aê, cê sabe que cê já morre Por isso não faz um corre Aqui, ô, cê mata ou morre Para com isso, você morreu no quase Não é faixa de casa, cê apanha No hospital, bota uma casa Aê, hoje você tomou dislike Não ganha nem atrapalhando aqui o fio do Mike Que atrapalhando o fio do Mike, puta que pariu Mike, eu já matei e sua vida tá por um fio Aê, cê sabe que esse que é o Brasil Sozinha nunca que é boa e também repercutiu Vida por um fio, não tem problema, irmão Esse daqui é o meu destino e eu virei o terceirão Aê, cê se fudeu, né meu irmão Eu não sou Mike, eu sou o John É que é DF, não é se pé, não Ele virou o terceirão, não Virou a palmirinha Primeiro o terceirão que na batalha perde a linha Como que assim você trabalha Pensar um pouco, suas ideias tudo é pra espalha Rapaziada Rapaziada, a batalha foi pesadíssima Eu quero ouvir muito barulho pra esses dois MC Começando por quem finalizou Quem acha que ele vai melhor Foi o Manapolo, a minha direita Barulho e mão pra cima Por outro lado Quem acha que foi o Mano John Aqui a minha esquerda Barulho e mão pra cima Pela plateia MC Apolo, primeiro round Jurados, três, dois, um Apolo levou o primeiro round Quem volta aí mesmo Ele vem na mesma vibe Mão pra cima daquele modelo O museu, o bagulho tá muito bonito Tudo certo? Vamos lá, rapaziada Eu já chamei dois MC Que é pra cair pro Bang Bang O que vocês querem ver? SONKER! Já chamei dois MC Pra se matar no Bang Bang A plateia quer o quê? SONKER! Cê ainda deu uns papo Mas não foi coerente Desculpa eu te caçapo A de ideia aqui é mais pra frente Cê sabe que meu papo é reto e coerente Faixa de gases Porque cê tá peidando na minha frente E não tá adversando o nível Cê sabe que aqui o bagulho não é compatível Eu falei que a vida tá por um fio Isso é um fato Cê acaba com a vida Eu tenho seis Eu sou um gato Muito fraco Ele não tá desenvolvendo No round do ataque Ele vem do outro round respondendo Cê só provou que tá despreparado Cê falou que tem energia Cê se fudeu Ai meu aliado Até porque eu tenho a disciplina Desanimada Assim vou botar na tua bunda Filha alcalina Pra ver Se você consegue me levantar A galera com energia Nas rimas que vai passar Cê vai botar pilha Esse aqui foi seu ataque Aqui o Duracell Esse daqui é o Rayovac Aê No máximo é essa energia Cê não passa o seu verso Que é pura hipocrisia Nada a ver mano Tá ligado que na hipocrisia Você quer Rayovac Que boa é meu cria Então Cê tá ligado que o freestyle é estável Vamos colocar nele Que pilha recarregável Caralho Isso foi o bastante Eu tô até agora Esperando a sua fonte Fih No freestyle você não é ligeiro Aqui é dura celta Porque eu que sou guerreiro Cê tá querendo a minha punch Eu tô observando o que ele quer nesse instante Tá ligado que você só tá na pista De um bem me bate O Apollo é masoquista O Apollo é masoquista Olha o papo que cê dá Esse daqui não é ponto de vista Quem lembra do apelido dele Aqui você tá louco É o primeiro Saitama Que não sabe dar um soco Que não sabe dar um soco não Eu chego na batida E desde que eu entrei pra guerra Parei de tirar as vidas Aê Tá ligado Cê dá preguiça Eu não desperdiço um soco Com os cara que não precisa É rapaziada O bagulho tá louco Vencerou Eu vi Vencerou Demorou 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 Vamos pra votação Rapaziada Começando por quem finalizou Quem acha que quem foi superando No segundo rádio Foi meu mano John Que a minha esquerda Barulho e mão pra cima Por outro lado Quem acha que eu mando a bola Que a minha direita Barulho e mão pra cima 1 a 0 Pra plateia Foi o MC Apollo Jurados 3 2 1 Apollo tá na semifinal E eu quero ouvir muito barulho Pro MC John É isso aí rapaziada É que Demorou Demorou Só lembrando que tá rolando Camisa branca e preta A preta custa 35 A branca custa 40 E a XG Custa 45 Não é de 6 vezes no cartão É XG Valeu galera Mas fortalece aí Cola Cumpra Porque é isso que faz a parada acontecer Cadê os nós E aí E aí E aí E aí E aí